Meus amores, vocês sabem que a gente aqui temos fruta pão, já tem aqui no meu canal várias receitinhas e eu tenho aqui uma fruta pão que estava aqui já no congelador pré-cozida, como já falei também aqui no vídeo que eu deixo pré-cozida. A fruta pão, meus amores, para quem não conhece, é uma fruta bem grande, né? Ela dá uma aparência com jaca de pobre, com pinha, mas na verdade por dentro ela é macia igual a batata, impim, que muita gente chama de macaxeira. Então ela serve, muita gente aqui principalmente no Nordeste, parte do Nordeste aqui que conhece ela, cozinha ela, toma com café, faz na carne, né? Bota ela na carne, substitui a batata. Então tem coisas que estão muito caras, né? A batata é uma delas. Então aqui meu vizinho me deu fruta pão, minha batata realmente também acabou, comprei pouca porque estava meio surdo. Então eu vou fazer com essa receitinha neste dia de hoje, com a fruta pão, porque ela dá para fazer variedade, meus amores, de coisa. Variedade e fica uma delícia. Ela pega, quando ela é bem temperada, ela pega um sabor maravilhoso que nem aparece ser o gosto da fruta pão, para quem já conhece. Então, hoje eu vou fazer aqui a minha receitinha com a nossa fruta pão e vocês vão me acompanhar e vai ficar uma maravilha. Porque tem muita gente aqui no meu canal que diz que não conhece a fruta pão, que já foi atrás e não achou. Realmente, vários lugares não tem dela, mas se você pesquisar no Google, vai no Google, meu povo, que vocês vão pesquisar quem não conhece e você vê, vão ver de onde ela vem, de onde é a origem da fruta pão, qual lugar vocês vêem aí no Google, onde pode ser encontrado e o tipo de maravilhas que dá para fazer com ela. E outras pessoas inventam, como eu também, mais maravilhas ainda. Então vamos lá ver o que é que eu vou fazer com ela. Meus amores, tem aqui um chupamore, gente. Eu sei que a maioria das pessoas conhece essa carne como costela, né, costela, né, que vocês conhecem. Nós, baiano, principalmente aqui do Salvador, conhece como chupamolho, pessoal. A gente conhece como costelinha aquela mais fininha que faz churrasco. Essa dos ossos mais largos assim, a gente conhece como chupamolho, ó. Aquelas mais curtinhas ossos, a gente aqui compra para fazer churrasco e a gente conhece como costelinha, né. E aqui a gente conhece como chupamolho. Olha aqui a minha fruta pão, como eu falei com vocês, ela já estava congelada, eu tirei. Não vou usar toda, porque isso rende, que é uma beleza. Só essa fruta pão aqui, meu povo, dá para fazer bastante receita. Bastante. E ela cozida no congelador. É bom vocês manterem ela cozida no congelador, porque assim, depois que ela, a devesa, que a gente tira ela do pé de vez, para aproveitar para fazer as variedades, então, se vocês tirarem ela de vez do pé e deixarem ela de um dia para o outro em casa inteira, ela amolece que vira mingau. Então, não serve, porque fica muito adocicada, entendeu, gente? Para mim, não presta, porque eu acho que fica muito doce. Então, a gente costuma tirar ela de vez, e para ela não ficar madura de um dia para o outro, a gente cozinha e congela. Eu primeiro, eu cozinho. Não sei se outras pessoas cozinham. Mas eu cozinho ela e deixo ela pré-cozida no congelador, para mim fazer as minhas receitas, tá bom, pessoal? Que dura bastante no congelador e não estraga, entendeu? Então, eu peguei essa aqui. O vizinho até me trouxe outra ontem, mas como eu já tinha essa, eu peguei e doei a outra para a minha vizinha. Então, eu vou fazer aqui essa receitinha. Ainda vai sobrar, que eu vou fazer uma próxima receita com vocês. Eu vou pôr um pouco dela aqui na costela, e vou fazer aqui, o que eu vou fazer, botar aqui na minha costela, gente, os temperos, porque eu estou precisando de pimentão, estou precisando de tomate. O pimenta potão só é esse, mas para a carne dá. E para a nossa receita da fruta a pão que eu vou fazer, eu vou usar o queijo ralado, margarina, leite. Então, aqui é para a carne, tá bom, meu povo? E um pouco de marjoricão. Tem um cheiro verde ali no congelador que eu vou pegar. Vocês vão me acompanhar aqui, eu temperando a nossa carne, limpando. e depois fazendo essa delícia com a fruta a pão também, tá bom, meu povo? Eu vou botar um pouco aqui na carne e vou fazer outra delícia com vocês. Vamos lá? Não aumentar muito a televisão. Ó, gente, vou começar a limpar aqui a nossa carne. Eu vou botar um pouco aqui, eu vou botar um pouco aqui. Eu vou botar um pouco aqui, eu vou botar um pouco aqui. Eu vou botar um pouco aqui. Eu vou botar um pouco aqui. Eu vou botar um pouco aqui, eu vou botar um pouco aqui. 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 Quando eu tiver pronto aqui. Eu vou botar um pouco aqui. Eu vou botar aqui. Eu vou botar um pouco aqui. Eu vou botar um pouco aqui. Então, eu vou botar um pouco aqui. Tirei aqui a metade daquela fruta pão, o restante voltou para o congelador, entendeu pessoal? Aí, tirei aqui, essa eu vou botar para cozinhar bem mais ainda. Porque ela ainda está com um pouco de gelo, ó. Vou colocar aqui, colocar um pouco de água, deixar ficar bem molinha para a gente fazer a nossa receita, que a gente vai fazer com essa parte aqui. Essa eu vou deixar para pôr na carne. A carne está ali refogando, recheando. Eu vou colocar depois os pimentão, os pimentão, não, o pimentão e o tomate, porque eu já coloquei ali a cebola. E vou botar também o cheiro verde que está no congelador. Quando essa carne ali estiver pronta, eu volto para a gente fazer a nossa próxima receita, tá bom pessoal? Senão o vídeo vai ficar muito extenso. Pessoal, vamos aqui fazer, olha aqui, já acabei de cozinhar e agora vou passar aqui, ó, o cebola de batata, meu povo. Vamos fazer um purê de fruta pão. O outro já coloquei na carne, está ali cozinhando. O outro já coloquei na carne. O outro já coloquei na carne. O outro já coloquei na carne. Coloca um pouco de leite. Uma garganta, uma lustrada, um pouco de cebola, um pouco de leite. Uma garganta, 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 um pouco de leite. 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 Um pouco de leite.